Espera aí, o desafio é quem consegue enfiar um cubo, o que é que tem na boca? Um, dois, três, ah! A estrela não valeu, caiu a metade. Meu Deus, a família! Meu Deus! A família está na casa, não é não! Tem que comer, até o final, Gabi! Que legal! A família! Gente, a Gabi conseguiu! Ganhei, ganhei, ganhei! A Gabi não ganhou, Gabi não ganhou, não ganhou só! Eu ganhei, não vale não!